Eu compartilho as pensões de flores Mas, sem problema, vamos para cima dele Reshapar-se de flores Mague do Totem Esse paradoxo eu já tenho Vem pra cá Pra eu ver, avaliar aqui a situação Então eu ia pegar aqui É, esse daqui Que você perdeu com a cavalaria Guerreiro do Totem Cucar a linha aqui também Hum Acho que só né Tem duas máquinas dos deuses Vai ficar duas cavalarias Dois voadores Quatro arquivos Cinco franterias de projéteis Uma maga e uma guerreira Tá, tá bom Aí com esse aqui A gente pode até começar também A pensar em pressão do tiro já O bola também tava indo pra cima dele aqui Vindo pela água Vamos ver se eles vão peitar Oh, então você está se aproximando de mim Belenar E aqui a gente coloca no meio da lua Muralha Se é que vai dar tempo Ele e o Axan Esse exército até que tá ok também Vamos pra mão no meio da lua lá Que dali a gente vai pro Vortex Que dali a gente vai pro Vortex Você, minha filha Tira essa galera aqui É... Vamos descer ali pra recrutar Berserkers agora E aí você sobe com o Berserkers pra cá pra gente A Mãe de Deus Por enquanto tem três full stack aí pra ir pra cima deles É o que dá pra fornecer de ajuda Decreto aqui de Imaculada e Ordem Pública Neta ativo, né? Show Mas aqui foi me adorar porque eu tô brigando com o Tyrion Vamos lá A Lario sem a espada de Kane Fake É fake total Os caras já viram bola na água ali e ficam em choque Vocês viram, né? Apareceu bola na água Não, não, me tira daqui por favor Impacto na agressão Olha, eu vou sentar por enquanto É só porque eu tô numa situação meio... Meio precária com os elfos aqui E eu não quero que você me ataque junto Já que você é aliado deles, né? Ah, e o Arco tinha chegado na última parte também Na última live Tomara que ele chegue até o Vortex Pra o Tyrion ficar esperto Conhecimentos antigos Ouro encontrado em abundância na lustre É usado como um item de luxo na armadura Ainda já era pra todos com o sonho, mas 5% Não, HBNO, ainda não Quando eu terminar das Amazonas aqui Eu vou focar pra terminar nela Essa aqui tá mais perto de acabar que aquela É... Aqui... Principalmente eu vou atacar o Monumento da Lua Então eu vou até cancelar essa aqui É dinheiro gasto, à toa É... Piranha de Flutuante Pode pro level 3, então você O que que eles tem aqui? Nossa, guarda fênis Arrodo Que que é isso? Fênis Arcana Ah, mudaram a arte Tá bonito, ó Bom, eu posso até trazer o... O bola pra defender o Monumento da Lua aqui Não garanto que ele consiga, né? Mas... Com a guarnição ajudando Hum... E ele passou esse aqui ainda Vai dar uma liderança e mais força da arma Com territórios aliados Vamos ver esse daqui Com o seu bola Se o Bola amanhã eu vou ficar triste, hein Tem algum regimento do nomado que eu posso puxar pra ele aqui? Que ajude? E ele tem outro guerreiro do Totem aqui Bom, realmente seria melhor que a guerreira piranha que você está usando Escaldeira do Falcão aqui também estava com a Lil'Axana, no lugar desses Scouts aqui Esgueira do Tottenham de Minas e do Nomado, vamos colocar então no lugar, só para comparação aqui Elas são mais fortes, com certeza, só que essa aqui tem project, esgueira piranha Estou com um certo medinho de ir lá para cima Olha o Axan, vou trazer ela emboscada, aqui, já que a emboscada dela é 100% Aí o que eu poderia fazer, é armar a bait aqui, e aí eu não ponho o exército do Bola em risco Emboscada 100%, eles não querem atacar com dois exércitos, cheio de marra Posso oferecer as assistências? A floresta tem falado, procurando um lugar imenso Dá para intercelerar 95%, emboscada Qualquer coisa pode ser possível Aí, aqui para baixo Melhor esse daqui Aí pode colocar também esse daqui, aumentar ainda nos portos Esse daqui De obsidiana E aqui, pode melhorar esse equipamento para aumentar depois a sequência só aqui E você Segue indo para aí, só para a gente pegar os berserkers ali Que liberou agora Espírito do Atal Loren Espírito do Atal Loren Vamos lá, se vocês caem na bait ou vocês vão pegar o Monument da Lua mesmo Normalmente vão pegar o Monument, está mais fácil E aí a gente dá aquele olho grande no exército deles, né Duas Fenix Arcana, três Príncipes Gacônicos Seis Guardas Fenix, dois Mess Padachins Ok, eu vou tentar machucar lá, mas eu acho bem difícil que eu consiga Onde eu posso atacar primeiro aqui? São antigrandes, aí também para cá Também é antigrande do projétil Aí vocês não tem vídeo vanguarda, tem que atacar por aqui mesmo E o cocalinha aqui Vocês não tem projétil, isso aqui, só os devotos que tem Quem que é o general? Tá, vocês vêm para cá, vocês vêm aqui, atira aqui neles Atira aqui neles Todo mundo o mesmo cara, para ver se a gente mata um cavaleiro pelo menos Espírito do Atal Loren Para o que? Prontos para cumprir A senhora do Atal Loren Para o que? Por isso a gente temática, por isso a gente tem uma comunidade tão horrível que a gente tem Rápido agora! Pega os caras! Sacrifice-los, filho dos colonelos Havido agora Mãe de violência Colocou Mãe de violência Diário Cumprir Nos livros são vais Como lhes estabelecem Com cego Com fome Preciso para lutar Para a área Para a área Para Nesse Lady of the Algray, Arcturk! Cuidem-lhes! Em paz! Craggy e Abel, procuram-nos! Craggy e Abel, procuram-nos! Nos inimigos! A pausa está falhando! Tudo aberto! A velocidade! Nos inimigos! Nos inimigos! Nunca precisamos ter acesso às ordens de fixa! Pelaça! Vem batalha... Pelaça! Muito bem! Será que dá para acertar um canhão de Zephyr aqui? Vou matar esse outro princípio tracônico deles aqui ó Defenda ordem! Foi de base, foi de base. Mas acabou. Só não acabou ainda porque esse concurso está inabalável. Por 2 segundos, acabou. Tá bom, levou as 2 cavalarias e um guarda-maria. Tá bem louco, Fenix? Eu não sei qual unidade que eu estou usando no exército que você está assistindo porque eu não lembro, faz muito tempo. É, no exército do húngaro é fumatador, essa era a ideia. Um babaloo. Aí caiu bonito aqui, hein? Fala obra de narra. Esse aqui nem viu o trem que passou mesmo. Que agonia! Que isso, não tem que ficar agoniado não. Uma coisa que você já tem que saber do meu canal é que eu só faço um exército tematizado. Isso aí não é segredo para ninguém. Então se o exército é fumatador, fumatador. Eu acho que o dele era fumatador e tinha 2 que iriam lançar chamas. Aqui não tem esse toque de... Ah não, todo exército tem que ter 4 desse, 4 desse, 4 desse, 2 desse e esse herói. Não tem esse toque aqui não, velho. E a gente vai como vamos. Tadinha da manada do caos. O exército do caos chega com 30 stacks e a manada do caos chega com 1, velho. Ok. Aqui eu posso liberar a Máquina dos Deuses. Vamos chamar a atenção da Larry aqui que eu vou ter que colonizar de novo esse lugar aqui, né? Se não me engano até nessa campanha do Hungrim aí os outros exércitos a galera é que vão voltar com o exército, né? Então só seguir o que pediam. Tadinha de novo. Seu requer é razoável. 3 emboscadas será que a Larry a cai? Acabou o meu negócio aqui, né? Tomei um nerf, galera Acabei de perceber Tomei um nerf aqui Sumiu a parada do sacrifício das amazonas Por que tiraram, velho? Ah, não, mano Não Tomei um nerf, já era Vai começar a explodir a ordem pública Em todo lugar agora Faz parte, né, velho? Melhor esse daqui, esse daqui E esse daqui E esse daqui Eles passam a turn aí Ih, ali o axilão não coloquei emboscada, velho Arrumaram o negócio da descrita Tava precisando mesmo, velho Nossa Acho que ela vai me atacar, mas vai pegar reforço Não, acho que doida Que grito foi esse, Alerio? Que grito foi esse, Alerio? Que grito é esse, mano? Olha isso Você caiu no gemidão da Alerio Ai, essa minha crush é foda Agora vamos mostrar pra ela que ela pegou a vizinhança errada Tá, dá pra você chegar aqui já Chega aí Quanto que é o Berserker? 200 comparado com o Cocalim Nossa, é muito melhor Só não tem projétil, né? Mas o Cocalim normal também não tem Então vai, 4 Berserkers Vou até tirar esses Jaguar aqui, velho Porque como você não tá lutando Não atrapalha ninguém Aqui, Alerio Vai correr agora, hein Você chegou na vizinhança errada aqui, né, minha filha Liu a Xana e resolve aí, velho Correu, óbvio que ela correu Três full stack, né? Ninguém de você é alcance do monumento? Bola alcance Então vem pra cá você Vem pra cá você Não precisa lutar assim não Vai ter muita luta contra a Alfa no Vortex É no Vortex E aí a gente pega a reposição E bola Coloniza o Monumento da Lua aqui de novo Pra gente repor as Ersas Ok Aqui Aí a gente coloca Esse aqui de novo Vai demorar um pouquinho pra você recuperar aí Não, tem que não Dois turnos você recupera tudo Esse regimento é nomado de Guerreiros Totem É de espadas aqui, né Sword Então tem que juntar esse daqui Tira esse Chama essa Perfeito Próximo turno começaremos a Shager of Warts Vai dar bastante pilhagem Provavelmente não, Maggie Depende da hora que vocês for dormir Porque hoje tá programado aí o State of Decade A Mãe de Deus guia-me Tá, só passa aí Já pegou seu pastel, Maggie? Eu nunca esquecerei de Tempos de Ouro Que tinha um lugar aqui perto de casa Que quando as coisas não estavam tão caras Que faz quase um século já isso Que só tá com cara Tinha um lugar aqui perto de casa Que vendia pastel Com cinco sabores Por cinco reais Era sinistro Razoável Alto Ainda alto Um mil e duzentos aceito Oh fuck Tentei Quanto que afetou a força deles ter Subiu dois full stacks Bastante Então acho que ele tem mais dois Embora ele tenha 35 povoados Eu acho que ele tem full stack Se a gente passa as jantas aceitas Tem que aceitar, pô Realmente, Maggie Isso aí é um fator muito importante Dos dois sentidos Vem pra cá Bola Você vai ter que ficar mais um turnê Pra recuperar o exército Monumento da lua Põe o porto Melhor esse negocinho aqui E o resto vamos gastar em Berserker Berserkers E aí, Andrew Tem que dar, né, velho Se não der, tá errado Se não tá comendo em casa, tá comendo fora Famoso ditado O que é isso? Tem que ser máquina, João. Aí também não, né, senão você já estaria morto, com certeza, de alguma coisa que eu não sei o que, mas provavelmente já estaria morto. Tá, ventos da dor, todo mundo ganha ventos de magia. Pinta-seleia, vamos para cá. Eu vou cantar essa música. E agora é a vez do Bola. Parabéns, véi! Ah, eles não param não, esquece, véi. Já perdi as esperanças já na humanidade, véi. Genshin consumiu todos. Genshin e LOL serão as duas coisas que não destruem a humanidade, véi. Aquecimento global é fichinha perto dessa galera. Eu só queria o meu botão de rituais de volta, que desapareceu, sabe? Felizmente é um cara preparado que sou, né, véi. Eu tenho varneção em todos os lugares existentes do mundo aqui. Então, não importa de onde vem a rebelião, a gente vai tancar ela, véi. Vai ter correntes de 10k dos anões com 5 exércitos, aí sim, véi. Anões é tranquilo de... Explodir de dinheiro, véi. Ué, não liberei o Carnossauro ainda? Preciso de 12 mil! Reshape-a-la em Força. Eu vou levar... Eu vou levar esses exércitos aqui, vai ser... Ó, já peguei até mais desses exércitos aqui. Genshin e Arruda terão o exército de berserkers e dinossauros selvagens, véi. Apenas o básico, ó. Esse é o exército dela, véi. Vou tirar toda essa galera aqui, adeus. Adeus, adeus. Basta o dono selvagem pra começar aqui bonitinho, adoro ele. Vou criar muito bola pra vocês descer aqui agora na... Desembarcar em terra, mas não vai dar não. Fulminheiro! Uai. Vamos ver esse trem aí, né? O trem pode ser qualquer coisa, exatamente. Por isso que é bom. É uma linguagem global, véi. Qualquer pessoa entende. Cara, ah, onde já tá o negócio? Sabe, dó daquele trem ali, ó. Cara, ah, tá entendido. Na hora. Cara, entendeu, véi. É, eu acho que pra falar de trem mesmo eles devem usar outro termo, véi. Acho que quando o cara pergunta coisa de estação assim, veículos, transporte... Ah, acho que não fala trem não, mano. Certeza que tem outro termo por aí. Tem que descobrir. Acho que não temos nenhum mineiro no chat pra consultar, né? Então... Acabamos saindo desvantagem. Ahn... Bom, eu só tenho dois voadores, né? Aqui eu tenho um voador. Na hora de dois, mas o... É, me lia aqui e eu só tenho dois. E agora eu vou dar 43 mil de pilhagem. Com você dá 47 mil. Deixa a Penteça Leia assumir esse BO aqui. A gente tá na vitória contestável por causa da... Dos reforços, então vamos aproveitar aqui já. Palau. 47 mil, quer dizer 43, né? Açougueiro dilacerando dedos para pegar anéis. Decapitando para arrancar armaduras. É o próprio açougueiro. Saqueou vários povoados. Renda decoente de pilhagem mais 8%. Ah, pega aqui. Felizmente aqui é um clima adequado pra gente. Então, maravilha. Aqui a gente vai fazer um negócio de recrutamento em cima deles aqui, véi. Sem arrependimentos. Bola. Venha para cá, bola. Asrei. Ele e o Aksana. Venha para Thor Setai. Onde também será feito uma pilhagem. Sobre jogos azuis. Espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar a comida de vermes. Contou vitórias sobre os elfos nobres várias vezes. Bom, a pergunta que todo mundo tá se fazendo é... Quanto Lothern dá de pilhagem? Eu chuto... Eu chuto 72 mil. Quanto vocês chutam, gente? Eu chuto 72 mil de pilhagem. Quem está cá? Está baixo. Está muito baixo. Caralho! 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 O pai ganhou, velho. O pai ganhou aqui. Nem precisa. O pai acertou em cheio aqui, velho. Respeita, mano. Traz o brilho! Ah, desculpa. Tem o poder do roteiro, né, velho. Desculpa. O poder do roteiro está a meu favor aqui. Bola, você vai pra cima, hein. Tá de hacker, né, mano? De hacker é fácil, né? Itza, vamos liberar os carnosauros Ele viu antes de iniciar a live, sabia que eu ia falar isso Sabia Até poderia falar que é verdade, mas não é, eu realmente não li Aí finge que é verdade, vai Só pra manter o meme Finge que é verdade Aqui pode colocar isso daqui Tilanx lá pode melhorar também Aqui pode melhorar Aí coloca esse negócio aqui Coloca esse negócio aqui Melhora isso aqui Põe a guarnição aqui Vou despertar Não faz nada, brejo doente, melhora você Vou despertar, caiu O cemitério de galeões vai cair, velho Sem os negócios rituais, não sei por que os rituais sumiram O morre deve ter atualizado E fizeram merda lá Mas enfim, não será arrumado agora Então por enquanto tem que viver sem os rituais Talvez sejam tirados os rituais Pra arrumar e colocar o último que faltava O avatar da deusa Hig Espero que seja isso O monumento da lua pode melhorar aqui também Orders As pernas protegeram O monumento da lua pode melhorar aqui Cancela aí, manas Cancela aí, manas Cancela aí, manas Cancela aí, manas À sua servia O que mais eu posso colocar no exército dos Berserkers lá, velho? Pensando aqui, eu tenho seis Berserkers já, ali em frente já vai estar sinistro, cara. Os bichos ajudando aqui ainda. Bom, depois eu tenho outro selvagem. Aí vai voltar três Carnossauros selvagens. O que mais selvagem que eu tenho pra colocar? Além da besta que você tá jogando nesse jogo, né, velho? É... Carnossauro... Só tem Carnossauro selvagem, né? Tem uns gatinhos, mas o gatinho é meio zoado, então eu não vou pegar o gatinho, não. Talvez o montador esteja para o Daxl. Mais, né, que eu tenho dois aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, pega com três Carnossauros vai ficar dezoito. Poderia pegar mais um selvagem de cada um desses, né, ó. Pronto. Aí com três Carnossauros fica vinte. Não, montador dois não. Já tenho dois montadores. O que você precisa? É isso. Sobrou seis mil dos quarenta mil que eu pilhei. Na hora dos cinquenta mil que eu pilhei, sobrou seis mil. O que que é esses seus dez mil de renda aí, né, né, sendo que eu consegui quarenta mil em um turno? Aprete com o pai, aprete com o pai. Aprete com o pai. Ah, não, cara, eu tô com as políticas na minha live, né, velho. Não aguento mais isso. O intuito de fazer a live é fugir da merda que a gente vive, velho. Não me lembra disso. Caravanas da Selva. Olha lá a caravana do Seu Santo, mano. Como a sociedade que cresceu e o comércio fluiu, as matriarcas asservatidas decidiram que todas as amazonas podem compartilhar suas riquezas. Embora tenha... Assim que as caravanas exóticas passaram a desistir. Renda de comércio mais dez por cento. Seria uma pena se não fizesse comércio, né. Dá licença, dá licença. A bola tá passando. Parabéns, velho. Não, eu só joguei o histórico porque, né, fui mostrar pra vocês, né. Até falei, talvez eu nem faça série, porque histórico não é minha praia, velho. Tá, ali, Waxana, você vai pra Lothar? Tem alguém em Lothar? Não tem ninguém em Lothar. A classic mistake. Lady of the Azrae. Esse cara vai até a minha floresta, essa minha casa, velho. É um absurdo isso. Obviamente que eu tenho que vir aqui chutar todo mundo. O que eu posso fazer aqui agora? Ahn, põe esse aqui, o Fasgueiro, o Totem. Cara, pior que eu não gosto de praia não, viu. Eu gosto do mar. Eu gosto de ficar no mar lá, obviamente numa altura que eu consiga imaginar que não cabe nenhum bicho que pode me engolir, né. Aí é bom, tipo naquela altura que fica as crianças brincando na areia, tá ligado, né. Essa altura que eu fico. Essa é a primeira vez que isso me acontece. Obrigado pelo resub de seis meses, John. Obrigado pelo apoio aí, velho. É, agora, onde eu posso gastar esse dinheirinho aqui? É melhor esse daqui. Nossa, eu achei a coisa mais aleatória pra assistir lá no bagulho da HBO, velho. Eu assisti o Space Jam 2, né, recentemente. Eu falei, ah, tô esperando o vídeo terminar de baixar aqui das lives, né. Já tinha terminado de renderizar o vídeo. Eu vou botar uma coisa pra assistir aqui enquanto eu tô esperando. Aí eu achei o negócio lá. Jovens Titãs reagem a Space Jam, velho. O quê? Botei pra assistir, mano. Nada a ver, velho. O bagulho nada a ver. Totalmente brisado, velho. Mas assim, no Jovens Titãs é assim hoje em dia. Eu adoro. Eu acho que a música do Space Jam 2 tem algum problema aí com... de direitos autorais aí que passou pelos anos, porque quase não toca a música. Eu sei que tocava pra caralho no filme, velho. É, então. Essa é Jovem Titãs reagem a Space Jam. Esse cara assistiu o filme de cabo a rabo, velho. Eu acho que eles fizeram isso como anúncio pro Space Jam 2, pra quem conhecia o filme. Tipo, principalmente o público jovem, tá ligado? Criança. Porque assim, tem pessoas que não assistiram o Space Jam 2 até hoje. É um crime, mas é verdade. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Infelizmente, a moderação tem ficado fraca ultimamente. E é engasgada? Os moradores do seu império cansaram da presidente ministra da guerra, devido à incerteza que os conflitos causam o crescimento do Filosofia na desabouro. Bom, dá licença que eu vou pegar aqui meus 74 mil de pilhagem, né, velho. Dá licencinha aqui rapidinho. Tem que banir, velho. Ou moderação, dá um jeito aí. Não banir, não. Cadê? Não dá pra levar, sério. O cara gosta de histórico, velho. Aí... Tem que deixar essa... Tem que relevar, né? Tem que relevar. O cara gosta de histórico, pá. Vamos relevar, vamos relevar dessa vez. Você é a vergonha da profissão! Mano, guarnição, foda-se, né? Perder a batalha... Perder a batalha com guarnição, ninguém merece. Cercador confiante. Vamos tomá-la debaixo da terra. Não se preocupo que tudo vai acabar logo. O que tomou vitórias em várias batalhas de cerco. Subjugos azur. Espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de vermes. Então, foi o que foi feitado. Recruta aí agora, guarda-fênix, que eu quero ver. Vamos ficar um turno de reposição aqui. Aqui a gente pode colocar... Não tem guarnição? Tem a parada errada aí, meu irmão. Por que eu não consigo conseguir guarnição aqui? Bom, aqui também vai ser coisa de recrutamento. A floresta fala. Aqui... Pode melhorar porque está faltando dinheiro agora. Alcança o Tororok? Tem alguém ali? Ah, não tem ninguém ali. Que pena. Adoro ouro. É só isso, Tyrion, que você tem a oferecer para o desafio? Não estou impressionado. Você estava aí sendo fracassado. Nossa, olha esse modelo, velho. Olha esse modelo. Se não é Ed. Rapaz. É, é foda, né? Infelizmente, o mundo está podre. As pessoas reclamam de Space Jam. É um filme de Looney Tunes. O filme é só para você sentar e se divertir. Infelizmente, o mundo está podre. Cada dia que passa, nos afastamos mais da divindade. Pode colocar esse daqui, esse daqui, esse daqui. Me diverti, é, mano. Looney Tunes, velho. Você não gosta de Looney Tunes, mano. Caraca, velho. Quem não gosta de Looney Tunes, mano. Quem não gosta de Looney Tunes, não pode ser boa índole, mano. Desculpa, velho. Eu sou obrigado a falar aqui, velho. Looney Tunes, mano. Ah, não, né, velho. Fiquei até triste. Agora eu vou fechar a live, eu acho, velho. Vou fechar a live, hein, gente. Vou ser obrigado aqui. Eu vou fechar a live e a gente vai assistir Space Jam agora, velho. Forçar a Gabi não a assistir Space Jam, velho. Looney Tunes manda caráter, é verdade, velho. Duvido, velho. Só não põe porque eu estou um ban da Twitch, velho. Ah, está banido, como diria Gaulezes. O 2 é muito bom, hein, gente. Cara, o 2 eu me senti já assistindo aquele jogador número 1, velho. Não, o 2 é massa, velho. Que isso. A essência está lá, velho. E ainda tem aquela pegada do jogador número 1 que tem referência explodindo na tela sem parar, velho. Acho que eu olhei 5% do filme e eu estava olhando realmente o que estava acontecendo no primeiro plano, velho. Mas eu não falei que o jogador número 1 é bom, mano. Eu falei que tem a essência do jogador número 1, velho. Que é a explosão de referências. Acho que o cara deixou o portão para mim aqui, é isso mesmo? Eu quero o portão. Dá licença. Você precisa de mim? Não, merda! Você é cego? Tem que ter pelo menos dois exércitos aqui pra você cercar todos os lados que eles podem recrutar. Se não azeda. O Calmaker tava certo. Meu Deus. O cara puxa um reflito de Doom do nada. Faz esse daqui. Ah, então é o que eu falei. Eu não falei que o jogador número um é bom antes. Calma, calma lá. Vocês estão me interpretando errado. Eu falei que o bagulho é legal porque tem uma explosão de referências na tela. Só por isso. E isso também tem no Space Jam 2. Que é muito legal. Mas confesso que a interpretação do... Esqueci o nome do cara, mas o General Rodgers lá. O Homem de Ferro secundário. Confesso que me tilta um pouco, velho. Acho estranho. Mas tudo bem. Até o próprio LeBron James lá achei muito estranho ele atuando, velho. É muito travado, velho. Mas o cara não é ator, né? Então tá perdoável. Eita, tô ligado. Por isso que eu nem levo em conta. Mas é estranho, tá ligado? É, máquina de combate. Isso. Máquina de combate. Que tomou só uma bala e caiu. Só notou o cara gritar lá debaixo. Que é outra! Tá, já gastei todo o dinheiro que eu ganhei ali do vórtice. Foda. Mas na real é melhor deixar isso aqui, né? Ah, se bem que tem 3% só de negócio de arma. Eu acho que eles tão defendendo aqui o topo aqui do vórtice por causa dos exércitos do Malekith. Por que ninguém veio me contestar até agora, velho? E a força deles só tá caindo? Eu acho que eu tô atacando rápido demais. Acho que eu tô atacando rápido demais. Ele pisou no continente e o outro lado já afundou. É assim que funciona mesmo, é assim que funciona. Tudo bem que o vórtice realmente acontece igual o Atlântico, né? No fim de tempos. Que afunda tudo, né? Talvez o bola tenha sido a causa, então. Iiii, azedou. Então, como eu tava dizendo, a gente vai parar de avançar no vórtice agora. A gente vai voltar, tá? Paramos de avançar no vórtice, gente. Cron! Paramos de avançar no vórtice. Deixa o tiro ficar com o topo ali. Eu não me preocupo. Tratado de paz. Vamos tentar de novo aqui pedir dinheiro, né, velho? Dormamo. Eu vim para ganhar. Pronto. Os caras querem fazer o Miranha 3 com Doutor Estranho, Multiverso, Venom, Duane de Verde, Electro, tudo isso num filme só. Sim. A chance de dar merda é muito grande. Mas, vamo ver o que sai, né, velho? Mas é que a animação é muito mais fácil fazer esse tipo de coisa, João. É o que eu te falei lá do bagulho do melhor Miranha, né? Em animação é muito mais fácil fazer essas coisas, né? E em Hollywood também os caras que fazem heróizinho, eles tem um certo tique que eles não conseguem ficar 5 minutos de máscara, né? Essa semana eu fui assistir o segundo filme do Homem-Aranha lá do Tom Roland, que tem um mistério lá que eu não tinha assistido ainda, né? Porque eu não sou muito fã do Tom Roland, velho, de Homem-Aranha, mas enfim. Aí eu botei para ver o bagulho lá do filme. Mano, o cara em 5 minutos tira a máscara, velho. Eu ficava puto. E a máscara de nanorobô num tanco, velho. Eu gosto de Homem-Aranha que usa a máscara de tecido costurada pela avó, velho. 18.000 de pilhagem. Vamos pegar aqui, ó. Aqui ainda dá. O primeiro Homem-Aranha não dá nem para levar em conta porque o cara é um tiozão, né, velho. O cara tem 40 anos e o Homem-Aranha é adolescente. Não dá, né, velho. Não, não é, não é. Não é o primeiro, velho. Me desculpa, mas o primeiro era legal porque não existiam os outros ainda, velho. Os vilões são muito bons, mas o Homem-Aranha... Aí é outra história. Ah, então o cara não tem vó, né, velho. A tia dele parece prima, velho. Eu olho para o Tom Holland e olho para a tia do Homem-Aranha dele, velho. Para mim eles têm a mesma idade. Eu peço a luta vivante. Eles têm que cair. Eles têm que cair. Todos os reis e as reis e as reis. 分caram pela tia do Homem-Aranha. Vá e a tia do Homem-Aranha. Tem que ficar com um filme em cima e o Homem-Aranha do Homem-Aranha. Espero que se tiverem aesse pra estudar. Só queria eu ter uma ordem pública decente. Na plataforma vermelha que passa filmes No caso, filmes que não envolvem Entendimento adulto Quer dizer, mais ou menos Despertar, sangrento Aí pode melhorar essa aqui Agora que eu tô pegando um monte de dinheiro lá Desenvolvimento de cidade aqui vai decolar Abraço pra todos os meus inimigos aí Mas o dinheiro das amazonas agora Todos os amazonas tão fazendo economia agora Pronto, já gastei tudo que eu podia Você pode colocar aqui E aqui também que dá o clã de movimento E esse aqui Então, parece só um modelo, velho Realmente, eu te amei dele Mas assim, né Eu já falei, velho Eu não acho que exista Pra mim, obviamente, né Gosto é gosto Então, respeito de todo mundo Mas pra mim O melhor teoso que tem É o do Andrew Desculpa Segundo o Homem-Aranha que teve lá Do The Amazing Spider-Man O uniforme dele é o mais lindo Pra mim Costurado à mão Não tem beat de Homem-de-Ferro nenhuma E realmente é uma avó Desculpa Mas esse é o meu gosto Eu respeito de todo mundo aí Que vai reclamar também Mas pra mim ele é o mais legal Acho o vilão dele merda Acho Mas o vilão dele é de Teoso Ah, tem nada de errado aqui não, pô Tudo certo Tanto que a introdução Do segundo The Amazing Spider-Man Mano, ó É linda, velho Lindo, lindo, lindo Tem muita pegada do jogo Lá do Spider-Man Nossa, queria tanto jogar aquele jogo Pena que é exclusivo Eu queria muito jogar Aqueles dois jogos do Homem-Aranha É, ninguém leva minhas opiniões sérias Tá tudo certo Vida que segue Eu não vou deixar de gostar do jogo por isso Guerreiros Sagrados As guerreiras amazonas mais respeitadas São as guardiões do Totten São equipadas com melhor As melhores armas e armaduras disponíveis Ataque e defesa corpo a corpo Mais cinco Tato de elizinha Você pode pegar a bola O caos ainda não chegou aqui, né? Você pode vir pra cá Aqui, a gente vai pro Santuário de Azul E agora Vamos ver essa O que é isso aqui, mano? Flamespire Fenix Riders O que adiciona nessa unidade aqui, velho? Flamespire Fenix Riders What? E a moda of flame também tá aqui? Você quer daquele mod da caçada? Oxe, desde quando que isso aqui tá aqui, mano? Sei lá Abraços Fodeu nada Tudo certo Aí é quentinho pra cá Toma a Tori Vireze Som do jogo dela leve morrida Voltou Manutenção reduzida Para as unidades ferais Pode ser Porque eu tô montando as heróis só delas Pô, mas o maior triste A cena que a Gwen morre A química que o Que o Andrew Garfield E a Gwen do filme dele lá tem Que eu sei o nome da atriz Acho que é Emma Stone, né? Emma Stone? Man, é muito legal a química dos dois, né? Tanto que acho que eles namoram hoje em dia, né? Um com a floresta Agora, tipo, aquela Aquela Zendaya lá Que faz a MJ A que faz a MJ do Tom Roland Eu odeio aquela Nossa, velho Meu amigo Todo mundo sabe que quem carrega o filme do Tom Roland nas costas É o Ned, né? Acho que Não é surpresa pra ninguém Não é Homem-Aranha Não é MJ Não é a Tia May Gatinha É o Ned, né? O Ned é muito foda, velho Nossa, e o que eu odeio também do Do Tom Roland O Flash Thompson, velho O cara que faz bullying com o Peter Parker Meio amigo, velho Não dá pra levar a sério, velho Tô falando que o Ned vai virar vilão Porque todo melhor amigo do Meiré vira vilão Ele vai ser o escorpião, tá ligado? Do nada O cara vira o escorpião Queria ser um rabo nele Ou ele vira o reino Não, o Tom Roland não é um ator ruim Eu nunca achei ele um ator ruim Eu só não gosto do Meiré dele ser bitch do Homem-de-Ferro, tá ligado? Eu acho que se não tivesse focado nessa parte aí Dele ser tão... Achou errado, otário Que isso? Do cara ser tão espelhado no Homem-de-Ferro Eu até gostaria mais dele Mas cara, isso me irrita muito, velho O segundo filme é o filme inteiro Ele, ai, mais o Homem-de-Ferro Ai, mais o Homem-de-Ferro Ah, mas o Sr. Stark não gostaria disso Ai, Sr. Stark Ai, não sei o que Nossa, não tem saco, mano Tá aqui Vamos pro Portelistro agora Cadê os exércitos nesse lugar? Eu vou te levá-lo Doutora pronta de Athol Lorde Não existe exércitos aqui, eu acho, mas é Tô só passando em cima de todo mundo? Não tá acontecendo nada? Província é tudo nosso Falido não, porque eu tô ganhando uma nota aqui, mas... Diria sem proteção Porque eu não tô vendo nenhum elfo aqui Os novos Vingadores que ele é o líder Os novos Vingadores que ele é o líder Acho que por isso que fizeram isso Não, mas, nossa, velho Tudo bem o Homem-Aranha ser o líder dos Vingadores, velho Mas o Homem-Aranha por si só, quando ele é o líder dos Vingadores Ele não é bicho totalmente ferro nessa parte aí, velho O cara desde o começo é esse Contra você contra o V do Stark, velho Até a roupa dele agora é nanotecnológica, velho É um saco isso O cara no trailer lá, velho Nossa, o cara de terno O cara tá de terno com o Nike no pisante Do nada o Nike explode e a armadura sai Do nada A armadura inteira De uma vez Já era O conceito da máscara é legal, é por isso que funciona Ah, que da hora, velho O da hora é um homem de ferro fazendo isso O cara não é um homem de ferro Porra, que bagulho da hora Da hora Da hora Ah, hoje eu tô só cuspindo fatos, velho É, eu também não gosto Eu até acho legal, tá A presença da aranha de ferro no MCU Que aparece na Guerra Civil, né Mas na Guerra Civil acho que nem chegou a usar ela Só na Guerra Infinita Acho legal Aranha de ferro Só que beleza Só a aranha de ferro é tecnológica O resto é pijama, mano É pijama com mascarinha que ele mesmo faz, velho Mais 11 mil de graça aqui Mais 11 mil de graça aqui Fique nos ab billionaire e rio Não dafür a morte Eles são o último cochino Não, então ele faz a roupa da pele Mas só às 20 minutos e depois U, Mãe de ferro, U, Mãe de ferro, U, Mãe de ferro, U mussol Federal, U, Mãe de ferro, U might ferro, Spring celebrations U, Mãe de ferro, U, Mãe de ferro, U, Mãe de ferro Aznal Aneta, eu estou preparando as meias E钟ião stora Eu não vou pôr para a maldade! Ninguém vai viver! Lady of the Glade, acima! Ninguém só põe uma bola, velho! Tá cheiro de xalala, meu! Oxio, melhor a ordem pública! O Marco já tá construído, pode fazer isso daqui! Você quer ajudar alguma coisa? Não, só exército local, então é inútil! Inútil, 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 inútil! Agora põe isso daqui, põe isso daqui, põe isso daqui, isso daqui... Isso daqui... Isso daqui... Mais renda, mais crescimento, guarnição... Nível de cidade... Monumento da lua, level 3... Ah, é muito dinheiro para gastar, velho! Difícil essa vida, né, velho? Se você tá na pior, porra... Acabou o dinheiro, gente! Estou pobre de novo! Acabou o dinheiro, gente! Estou pobre de novo! Só esperamos que ele para cima do filme sobra, né, velho? É importante isso! Já que ele é meio conhecido por... Fazer os programas dele meio mamado! Calma aí, o que o Junior falou aqui? Até concordo, mas daí ele ia ser o mesmo Homem-Aranha dos outros filmes! Não poderia colocar ele nos multiversos! Não, não ia ser, Junior! Não ia ser dos outros filmes! Porque esse de agora... Ele tem toda a bagagem de ter participado de todos esses treinos que ele participou com os Vingadores aí, velho! E ele ia participar de tudo isso com o pijama dele, velho! Não tem problema os três pijamas feitos por eles mesmos, velho! Mesmo porque o atual tem aranha de ferro já, então... Não precisa ser a roupa normal dele ser tecnológica, entendeu? Esse que é o maior problema pra mim, velho! Caralho, Moira gritou! Bonito agora, velho! Eu tenho um exército com o envio de Norska! Eu tenho um exército com o envio de Norska! Eu nunca vi Norska chegar aqui, faz 50 campanhas já, velho! Sério, qual foi a última campanha que vocês viram Norska chegando aqui, velho? Real ou oficial? Eu compartilho a floresta! Wtf, mano! A floresta da floresta! A floresta da floresta! A floresta da floresta! A floresta da floresta! Eu não sei que o Minha Nenaia morresse com o pijama, sim! Nós lutamos pela floresta! escute os sons Estas são tempos escuros Estas são tempos escuros Minha renda está como? Ultra Stonks Vambora O Tyrion sumiu Eu não sei onde ele está Eu não sei onde o Teclas está Eu não sei onde ninguém está Só estou indo Se aparecer alguém para defender as cidades Já vai ser surpresa Posso oferecer assistência? Eu acredito que ele é um aranha Se você fazer roupa tecnológica Ele virou um aranha Os melhores aranha estão nas animações Isso é verdade Tanto que aranha-versa é o melhor E o dos jogos também O dos jogos lá é maravilhoso Queria muito jogar Por favor Alguma esperança nesse mundo Daquele jogo deixar de ser exclusivo E vir para PC Por que eu não quero comprar um jogo só para jogar aquilo? Santuário de Azura pode melhorar Esse daqui também Esse daqui também Pode construir Sei lá Esse daqui Esse daqui Eu queria jogar Mas infelizmente Estou limitado no fator PC Gamer O que é isso? Ora, ora, ora Se não é ele Eu achei ele Zabu, Zamomuchu Demorna, Gazoku Uau! Que exército incrível você tem, Teclas Até parece que eu tirei sua capital Tremon diante o exército de Teclas O maior mago Se você comprar os jogos para mim Eu tinha impresso para o PS4 Beleza Beleza Beleza, né E aí, Heorin, beleza? Boa noite Heorin, melhor Homem-Aranha na sua opinião 3, 2, 1, vai Passivo de ban, hein Se responder errado Passivo de ban Já estou sendo autoritário aqui Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, mano Olha essas coisas que eu tenho que escutar hoje em dia Tô bem, hein, mano Ai, velho Nem fudendo, mano Infelizmente Infelizmente terá que ser feito o banhamer aí, velho Não, não bane não Brincadinha Não bane ninguém nesse canal aqui, né Tô só bando os caras que vêm pedir para eu usar o código do kawaii só, velho Esse daí eu dou bando E quem disse que isso é problema meu? E quem disse que isso é problema meu? The Amazing Spider-Man Código do cowboy, isso Kawaii traduzido vira cowboy Parabéns, velho É, Arim, hoje que a gente vai jogar Fasmofobia, né? Você falou? É hoje, né? Nove horas, é isso? Fasmofobia? Ah lá, ah lá Servos do Mastin, que? Relata-se a ponto que a luz foi submetida a uma ionol invasão norte-americana Um grande servo do antigo inimigo que se entrega a uma barbárie É preciso expulsá-los de imediato Seria fácil dizimar um pequeno equipamento litoriano deles Mas uma parte das suas tropas está prestes a sair em busca de uma placa importantíssima Você usará seus forços para destruir o sangue quente Ou vai caçar a relíquia para compreender as sagradas intenções dos ancestrais Destrua essa porra aí, velho, foda-se Ah, olha, a gente vai começar a jogar as nove aqui Aí as dez sentem então Não tem a escuridão em você Ninguém vai viver O que é Sino Japonesa, velho? Vai para trás Lady of the Glade, em seu serviço Como eu posso te assistirem? China versus Japão? Então tá certo Por favor Da onde isso? Na Europa? Eu observo O que Norska faz nessas terras? O dinossauro Ah não, volta, 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 volta O exército dodói ainda É... Porto feliz, você pode melhorar Vamos pegar o portão do Unicórnio É amigos, é assim que se toma o Vortex inteiro em sei lá quantos minutos passaram, mas foi rápido Siga-me para mais dicas Vou chupar essa Legend É... Sangreito pode melhorar aqui Beleza, Eurin Mas se for atrapalhar, não esquenta não Outro dia a gente marca Só que você tem que participar da atualização Que tá legal Não esqueceu de colocar a música no speedrun? Nem precisa Não deu nem tempo de tocar a música Beleza Vamos ver essa teoria aí Ah, acho que nem vai caber colocar o Matheus hoje Vai jogar o Nicholas e a Dani O Matheus vai entrar nas nove e depois você vai entrar no lugar dele Sei que ele tá aí, acho que ele dormiu de novo, mano O Matheus dormiu? Alô? Tempo da Neblina Tempo da Neblina cercado por uma neva encantada que protege toda a Chilanhuapek Alcance de movimento é menos 20% para todos os exércitos que começarem nessa região A liderança é menos 20% para montar cercos Defesa do corpo ao corpo mais 5 para montar cercos Habilidade Tempo da Neblina dos exércitos locais E aqui pode colocar esse daqui agora Ah, então beleza Tá aí acordado E aqui a gente coloca agora esse daqui Onde mais eu poderia pegar aqui? Apesar do Caos que chegou aqui e sumiu né Acho que o Malekith chutou ele de volta Quanta cidade você tem Malekith? Sete? Hummm Hummm Tempo da gente de campanha né Esse daqui não ajuda muito Esse daqui eu não fiz? Não Opa, esse daqui da reposição Vamos pegar esse daqui então Decreto pode colocar crescimento né E passemos E passemos E passemos E se ele não tem um fim É só Asse foi foda Quase engazei aqui velho Pode nem jantar mais em paz né Foda velho Estou poupando vocês de ver essa monstruosidade se alimentando aqui. Se não é ele, Lothar Kilgore. Mano, como que você não morreu pra Bretonha, velho? Nunca aconteceu isso em todas as decisões do Vital, velho. O cara não morreu pra Bretonha e não é pegadinha, velho. As montanhas esperam. Não tem nenhum acampamento ogro, velho. Tem parada errada aí, meu irmão. Será que não existe ogro no vórtice? Ah, tá explicado por que que o Ulfric tá vivo ainda. Não é ele que tá atacando, é o Egg. E o Egg é muito mais forte que o Ulfric. Bom, não tem muito por que eu ir atrás de vocês aí, velho. Porque aí tá o Chaos e Norsk, estão de aliança com o Malekith. Será que tem limite ogro? Ah, não. Não pode ter limite, velho. Se tiver limite, é pegadinha, canal bom, né? Ah, eles tem Vale da Gaia ainda, né? Vale da Gaia, então, o que falta? Vamos lá, tudo bem? Esse é o Rank Madness. Começando minha jornada. Kindred para o Buford. Zeus é forte, Ares e Athena estão mortos, e eu vou usar a Blade. A referência de God of War aí para os poucos. Ao seu serviço. Pode melhorar ainda. Aqui, 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 aqui... O Ulfric confederou o Egg, velho. Charles, o mundo não é mais o mesmo, não. Acho que eu nunca vi o Ulfric saindo tão bem numa campanha, velho. Sem a Breton engolir ele. Não, eu tô com 12 mil de renda. Acho, acho que dá para montar outro exército. Só um palpite, assim, né? Não, eu tô com 20 mil de renda. Asrae, buscando pathos não vendedores. Estou pronta Estou pronta Estou pronta Eu estava comprando um plano de pegar a floresta até o Loren Já que a gente tem essa ligação com a floresta Talvez até o Loren seja legal de pegar Mas por causa da minha cola aqui Fica um pouquinho complicado Acho que eu posso fazer o seguinte aqui Para adiantar o processo Eu recruto aqui mais um Posso oferecer um assistente? E você vai puxando os carnossauros para mim Assim a gente ganha tempo Estou pronta Spellweaver Spellweaver E aí Zap Conquest Zip Zapdos E aí 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 Eu acabei de pegar o lugar, velho Já tem Skaven sequestrando as pessoas Como? Nem tem Skaven aqui no Vortex, velho Esse cara é muito rápido, velho Então, exatamente, não existe, como é que eles estão aqui? O que é que eles estão aqui? Orders Orders Será que vocês sozinha peitam a galera de Ateoloren? Por que eles estão aqui? Por isso que eu não estou dando atenção aqui Porque o trubilhão vai me matar de vez Se peitar Ateoloren Pelo menos uma facção para a gente repor lá O resto a gente resolve depois E essa galera do caos que está vindo ali O Bola briga com ela Vou mandar para ele ter essa letra e ajudar do outro lado Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? É que vai caber só 5 dinossauros Talvez a manja de exército dos Berserker também para lá Qual o jogo? Curse of the Dead Gods? Então, terminei aquela dungela que estava penando para passar Eu passei, depois de 30 minutos de qualquer porrada com o chefe que se cura Literalmente 30 minutos E agora falta só a final lá Que é aparentemente todas as outras Só que ainda são 3 andares 3 andares normal Ih, rapaz Só que Só que os 3 bosses são aleatórios Todos os outros que eu enfrentei são 3 bosses aleatórios E todos os outros estão disparados entre os andares Que você pode lutar ou não É opcional O que é 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 o que Vou ter que usar a ptc linha para terminar batendo o tiro aqui Aquela região está meio perigoso Junior Dá para a gente ir, mas está meio perigoso Não quero, quero conservar a magia Eu comuno Eu comuno Dá licença, dá licença, como está aqui a situação Sabia que não tem como sorrir com a língua no céu da boca É verdade, é difícil Como eu poderia? Dá sim, faz sim Faz sim Fica horrível Faz sim, já peguei a manha Esse comédia aqui, está vindo daqui Esse comédia Posso oferecer assistentes? É essa mesmo É essa mesmo Renda ilimitada, porra Aja Espero que deem para fazer alguma coisa ali Não consigo recrutar ninguém aqui, consigo? Consigo Só que eu preciso de dinheiros Dinheiros, dinheiros, dinheiros Opa Aqui tem dinheiros Agora a gente volta com a Livaxana Vamos recrutar um scout aqui, para a gente Pode ser esse aqui Preciso de um scout, vira pra cá e fala assim, ok, a floresta está um caos. Eu pego a floresta vivante. Mas Damund tá pedindo, hein. Foi ele que encerrou o pacto, não fui eu, hein. Dizem que pra que você quer ir até o Loren, então, como eu tava dizendo? Não sei, velho. Simplesmente deu vontade, eu falei, ah, quero pegar até o Loren, acho legal. Malekith. Opa, vai comer com o Malekith daqui a pouco também, tenho certeza. Pegar todas as florestas? Não, porque aí é o da floresta, né, mas a Teoloren tem interesse. Porque senão ia ter que ir lá no deserto também, mó rolê, né. Mas nada mais justo, né, gente, tá na Amazônia, pedindo as girafas de ser queimada. Nada mais justo que a gente salvar as girafas de Teoloren também, velho. Nossa, eu vou ter que voltar. Meu amigo, tá vindo pra mim essa galera aqui. Olha o tanto que vai passar aí. Olha aí, quatro stacks já. Na Garonga, não existe nada lá. Eu duvido que as irmãs do Crepúcio estão vivas, velho. Deixa eu ver aqui se vai aparecer elas. Não estão, porque, ó, o Durth é o único que tá vivo. Dos elfos da floresta. Então até o Orly, acho que foi confederado. Ou morreu. Também não tô vendo o Império. Vocês viram o Império? De cima eu não vi, gente, o Império tá vivo. O Império tá vivo. Não fudir nada, velho. Bola tá aqui, ó. A vanguarda. O escudo do reino dos homens. Quer dizer, das mulheres, já que somos Amazonas. Volta pra cá. Eu tenho um negócio que até agora aqui pra fazer... Saquear Skag, velho. Tipo, a missão era... Saquei ou devasto 3 pulpoadas, incluindo Skag. Eu já saquei e devastei 41 e nunca cheguei em Skag ainda. Tá foda a vida. Esse exército tá pronto, né? Vamos, Jayce. É hora de liberar o Kraken. Release da Kraken. Esse exército aqui tá quase pronto. Só preciso dos dinossaurinhos aqui de baixo. Já estão também aqui. Vocês vão subir lá em direção ao Mazdamundi. E é isso aí. Enquanto ali o Axan tá resolvendo outras treitas ali mais importantes. Então, pega toda essa galera aqui e vá. Vá na velocidade do vento. Da luz, sei lá. Só vá. Ainda tem 8 mil, velho. 8 mil dinheiros ainda pra gastar. Penteceleia. Bom, aqui tá tudo com... Ah, tem um portão aqui, ó. Que eles pegaram de mim, né? Mas provavelmente o Maleky vai chegar lá antes de mim e não dá até pra eu chegar lá agora. Então, vem pra cá. Ah, tem algum exército do caos aqui? Personagens 10. Provavelmente tem. Eu não vou em marcha não. Se tiver um exército ali, mais de um, né? Vai ser difícil pra tentar se ele bater neles. Então, vamos ficar de boa aí. Tô quase fazendo um churrasco na sala aqui. Como assim? A floresta fala. É, os portões é assim, velho. Os caras não sabem fechar o portão aqui nesse jogo. É mal varsin. Qualquer um passa lá, velho. Ah, tem o logo de ter girafa? Lógico que tem, velho. Aqui não tem? No Brasil também? As girafas da Amazônia? Olha lá, Nagaronde. A Morae falou que peita todo mundo, velho. A Morae falou que 2 em 1 nela, fichinha, velho. Olha lá, bateu também, velho. 2 em 1. Tranquilo. Por isso que eu não quero bater no Marekif agora, senão ele vai virar em mim. E eu quero que ele vire no caos. Pô, se eu tenho que renomear o Vale da Gaia, né, velho? Porque a floresta que eu peguei na Lustre é a Floresta Amazônica 2. Então a Vale da Gaia tem que ser a Floresta Amazônica 3. Aí a Teolória vai ter que ser 4, 5, 6. Espera, 4, 5, 6, 7, 8. Fazer 8 Floresta Amazônicas. Cadê, cadê, vale da Gaia? É importante pra roleplay aqui, velho. Salvando Floresta Amazônica 3. Salvando Floresta Amazônica 3. Perfeito. Você vem pra cá. Tenho certeza que vocês estão tudo de aliança aí, né? Tem peste aqui? Nossa, eu vou puxar a ordem toda a gente inteira pra brigar. Meu Deus, velho. Ai, quem que pode me convidar pra essa brincadeira aqui, velho? Clarcaron, já dá pra me convidar. Aqui, ó. Dá pra entregar a guerra de modo individual. Tá, save. Só que eu vou vir pra cá antes, porque senão, né? Já viu. Relaxa, gente, relaxa. Tudo subcontrole. Vocês estão muito afobados. Calma. Era tudo certo. Talvez dê errado, mas vai dar tudo certo. Bom, aqueles versos do caos aí, duvido que ele vai querer vir pra cá agora, né? Vamos pegar esse tesouro aqui. Comentar que estamos sem fazer nada. Comboio. Aparentemente, deu nada. Esse aqui eu acho que é aquele mod dos piratas lá, velho. Que não tá fazendo aparecer exército. Por mais bizarro que seja. Vou tirar esse mod da coletaria, ele não tá funcionando muito bem não, velho. Com os outros. Minha jornada começa. A outra goddess me guia. Aí você também pode ir pra cá. Você... Hummm... Highborn! Highborn! Faz o seguinte, minha filha, vem pra cá Na bordinha, na bordinha Aí vamos puxar aqui 4 berserkers Ahn... 4 cocalin Não dá 4, mas pode ser 6 só Vamos lá Acho que a Morave veio dar um confere nas amazonas Vamos ver se ela se vestem melhor que ela Um campeão de Nurgle se aproxima Coloca as garras de jaguar naquele exército que você escudiu do outro Acho que ele morreu do outro exército na verdade O regimento é nomado lá das Panteras, você tá falando, né? Ou os que eu apaguei lá, os montados em jaguar Como que eu peguei a peste? Eu nem tava na província, mano Ah não, velho... Pegou peste aqui também, mano Ah velho, aí zicou meu rolê, mano Zicou meu rolê muito É muito bonito agora, velho Malditos skates, mal posso não ver esses movimentos, velho E aí esse aqui alcança ainda direto aqui, velho Ah, mano, velho Ah, o cara jogou peste em mim ali, jogando zika, velho Qualquer coisa é possível Qualquer coisa é possível Qualquer coisa é possível Tá, puxa dois desse Quatro arqueira desse Aí vai ser quatro daquele jaguar Vai dar 17 Aí dá pra gente pegar um carnosauro Puxa vida, meu Pensando em pegar Alguém devastou aqui, ó Norska tá aqui, velho A Norska tá muito agressiva nessa campanha Mano, o que aconteceu nessa campanha, velho? Bordelota com Norska, velho O que tá acontecendo, cara? É só eu não estar no novo velho mundo que acontecem essas coisas, velho Quando eu tô aqui é sempre a mesma coisa O Império tá vivo Cadê o Império, inclusive? O Império, você tá vivo? Gente, o Império não tá vivo O Império morreu, velho Ele não tá de aliança Que dia bom para estar vivo, né? Caralho, o Império morreu, mano Vou ter que ficar aqui esperando para essa sala, essa merda dessa corrupção Será que a gente tem Skaven? Será que a gente tem Skaven? Hum... Hum... Faculdade... Faculdade... Não sei lá, velho Faça o turn aí A PTC LED tá vindo aí Tomara que ela não pegue PESH também Se ninguém Skaven Acabou que nem consegui lutar hoje, né? Só foi atropelo geral no Voord's Não veio nem luta pra gente Nossa, se tiver uma pera de Morgor Na Uthdorf realmente acabou tudo Conta a Zora Conta a Zora E aí, amigo Ataque Skaven aí, velho Onde você tá indo? O cara tá fazendo a impressão de mim direto, velho Você não queria aparecer no mapa do caos? É só você aparecer no mapa E eles... Opa! Jogador Você apareceu na minha frente Pera aí que eu tô indo atrás de você, então Sempre isso, bicho Chance única, a gente já viu Não vou gastar desútil por nenhum Bola É com você, bola Não deixe que esse ser do caos atrapalhe Nossos planos Mano, essa peste vai me matar de maneiras horríveis O que você precisa? Já está matando Eu vou para o resto Próxima doutora de Athol Lohen Próxima doutora de Athol Lohen Eu acreditarei a sua requesta Vem de hora de jogar aquela facção dos Rotblui Porque aí eu posso ficar teleportando os exércitos de Kandani Lady of the Glade, por favor Lady of the Azrae Pega dois desses e aí vai sobrar os quatro espaços dos Jaguares Pega dois desse aí vai sobrar os quatro espaços dos Jaguares Asrae É, você viu? Só a Norsk fica viva que as coisas mudam pelo mundo Comentário que eu recebi no vídeo do Grudgebringer aqui O cara que fez esse mod estava com muita vontade de jogar no Império no Hard mesmo, porque essa facção é fodida em todos os sentidos Ele não tá errado Opa, campeão de Nergo contra a bola, hein? Que o melhor boludo vença Mania! Vem pra cá você, vocês aqui Guerreiras Piranhas aqui Você aqui Ahm... Guerreiras Piranhas, fiquem aqui na frente Eu acho que é só começar a incomodar os caras, velho Meus gatinhos vão ficar aqui escondidos Então, deixa eu ver se eu acho que os campeões de Slanesh Objeto, Guerreiros do Caos... São os caras roxos, velho Eles tem que estar roxos Eles tem que estar roxos Cadê eles? Esgueiras do Caos aqui estão com modificação de Slanesh E aí a roupa deles automaticamente, né? Roxinha, Slanesh Aí aqui atrás eu tinha um de Corne Era Carruagem Cadê a Carruagem? Carruagem, 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 Carruagem Carruagem aqui, ó Carruagem, modificação de Corne Campeão de Corne As costas da Carruagem e a cor do Carruagem também A textura eu tô meio zoada porque meu jogo tá no médio, né? Pra não ter cavalar ele, tá? Mas é muito mais bonito que isso E aqui o campeão de Nurgle Com a roupa de Nurgle, claramente, né? E tem o Cavaleiro do Caos também aqui de Nurgle Aqui, ó Roupinha de Nurgle, verde Só faltou a galera tizente, né? Mas ninguém gosta de passarar ele, então obviamente tem quem pega Se é que vocês entendem Vocês vêm pra cá Vocês vêm aqui Vamo lá, bola Não, não, deixa meus tigrinhos, deixa meus tigrinhos Porra, tigrinhos Tá, calma aí que eu vou mandar cada um ir pra um lugar aqui Vamo macetar essa cavalaria deles aqui Aí a gente vem e maceta essa cavalaria aqui Aí a gente vem e maceta esses caras aqui E maceta esses caras aqui Aí vem pra cá, vem pra cá Vem aqui E vem aqui E vocês podem tirar esses campeões esperantes aqui, ó Pronto, só dar bala agora, gente Pronto, só dar bala agora, gente Pelo menos Achou errado, otário Meu Deus, tá acontecendo aqui, velho Eles pegaram meus tigrinhos lá, mas tá safe Você, você Você foi pego com tudo, hein, velho Tchau 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 O que é isso? Sim! Quando vamos comer? Vamos lá! Daughter do Acel Lauren! Nós nunca perdemos! Overs! Orders! Fechando as pistolas! Mas o que está acontecendo aqui no meio? Pode ser daí que a gente já atirou o Canhão deles de jogo Você sai fora, né? Já sofreu bastante Vocês... Precisa de uma ajudinha aqui um pouco? Melhor O Senhor de Nurgle está... Brutal a animada da gente Tira aqui os cavadores de Nurgle Como eles chamam? Nurgle que os knights Carroagem de corda está me seguindo ali Aqui! ... ... ... Vamos lá! Bowman, prontos! Manio! Calma para mim! Calma para mim! Aqui nós vamos! Repetimos desta forma! Para certeza! Armado e prontos! Quando vamos lá! Vamos lá! Porque já não está aparecendo no acampamento faz um tempo. Quando vamos lá! Eu estou dando muito azar na porcentagem. Que é bem possível também. Vem com esses cavaleiros do caos aí acham que vocês estão um cavalo grande. O tamanho do meu bichão aqui, velho. Para a frente! Top 10 Oscars de cair para esses caras ali. Manio de piscos! Oh, gente! Vem com eles! Manio de piscos! Manio de piscos! Veja por mim! A gente vai dar bala neles! Cadê o comédia? Vai bola! Pega ele lá, velho! Dava! Vão! Vão! Ficou! Vão! 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 Eita! Vão! Apenas축! Vão! Dá tiro ali, gente. Vai. O que vocês quiserem. A vontade. Sobrou quantos? 19. Traga-nos com a carne! Traga-nos com a carne! Se eu for... Se eu for... Considera-se. Vou pegar você. Vai pra ele ter animação de Ugro. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah, fugiu. Porno. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você protegeu as nossas terras. De um exército. Falta 30. Perdi só o gatinho, infelizmente. Mas tá bom, tá bom. Podia aparecer um acabamento de Ugro agora no meio da água. Vamos poder recrutar algumas unidades aí. Do nada, uns ogro nadando. Aqui! Me contrata aqui! Não posso declarar a guerra nele agora não, Junior. Porque ele acabou de quebrar o tratado comigo. Se eu declarar a guerra nele... Ah não, pior que eu posso. Porque ele que quebrou o tratado. Mas não foi um acabamento de terras. Mas não pode, não podeoli. Mas não vai ter. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.